E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vilela Motion E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo como criar uma arte do zero utilizando o Blender Então partiu, só bora, tá? Eu vou tirar a visualização de tudo aqui, pra vocês verem melhor Vou adicionar aqui no Edit Preference um add-on Que vai permitir que a gente consiga importar alguns meshes a mais do que o normal Então, adicionar meshes extras, extra objects, tá? E aí eu vou em Mesh e aí eu consigo importar esse diamante aí Que só tem se você adicionar ali aquele add-on, beleza? Então nas opções dele ali eu vou estar mudando algumas coisas Então fazer pra que fique parecido com o que eu tinha feito original, né? E aí então basicamente já tá pronta aquela peça, né? Aquele modelo que a gente tem ali como principal da nossa cena Eu vou estar rotacionando ele ali R, eixo X, Y, Z E também vou estar posicionando ele direitinho ali com a tecla G Agora eu vou criar um Plane, né? Mesh, Plane, Shift-A, Mesh, Plane Vou estar aumentando a escala dele Vou no Edit Mode, né? Vou clicar com o botão direito, vou no Subdivise Vou criar umas subdivisões ali bastante, tá? Pra malha ficar bem densa Então eu botei 60 ali E aí você percebe ali que agora já tem mais polígono Vou voltar pro Object Mode Agora eu vou estar criando um material já pra ele Na hora que a gente cria um material Eu vou estar utilizando um outro add-on, tá? Deixa eu só nomear aqui E vou em Preference, Edit Preference E vou estar adicionando o Node Wrangler, tá? Esse add-on vai fazer que eu utilizando Ctrl-Shift-T Ctrl-Shift-T eu consigo importar já as texturas Então já vai direto montar ali pra gente as texturas na posição correta Eu vou estar importando aqui as texturas menos o Displacement Map, tá? E também é normal aqui no Blender é a OpenGL, tá? Se você estivesse na Unreal, você podia utilizar a normal DX, beleza? Então aqui eu vou estar adicionando um... Vou adicionar um Mix Color aqui Só pra gente fazer um Ambiente Occlusion Então ele já vai fazer a ligação ali, ó Eu vou ligar o Color no Color A e B E vou ligar na minha cena Coloquei no modo Enderizado, em Cycles Pra gente estar observando Como que ficou isso, né? E vou criar um Color Ramp aí Pra estar mexendo Na intensidade Desse nosso Ambiente Occlusion Que é a nossa sombra de contato, tá? Você não vai conseguir perceber muito bem no início Por conta de não ter relevo, né? Essa nossa textura Aí você coloca ali Em Multiply No nosso mundo aqui eu vou em Color, né? E coloco o Environment Texture Isso pra habilitar o nosso HDRI Colocar um HDRI Eu utilizei um do Polyheaven Como eu sempre utilizo Então na pastinha ali você vai e seleciona E embaixo você pode mudar a força Se você quiser Beleza? Voltei pro Sólido Vou ajustar só um pouquinho aqui o Diamante Né? Com a tecla G e a tecla S aí Pra mudar a posição e escala do Diamante Agora eu vou estar criando Adicionando o Displacement Através do Modificador Então eu vou nos Modificadores Displace Eu vou adicionar ele aqui Em seguida eu vou botar New Pra gente criar uma nova textura ali E no íconezinho da direita ali No canto A gente consegue importar A nossa textura Displacement Map Então eu vou importar A do próprio material, né? Então beleza Eu volto no modificador E aí consigo alterar ali a força Desse Displacement Map Se tiver com muito forte Ele vai subir muito Vou dar um Shade Out Smooth Pra dar uma suavizada E também posso estar mexendo ali Na altura dele ali Certo? E daí agora eu posso adicionar Mais polígonos na minha Na minha malha Então eu vou dar um Subdivision Surface A gente vai adicionar Mais polígonos Mais detalhes Então a gente vai colocando ali Um valor que até Chega a um valor ideal Mas atente Porque quanto mais você coloca Mais pesado fica Eu utilizei 4K A textura original Na primeira Na que eu fiz E essa aí Eu utilizei 2K E coloquei 3 ali Pra não ficar tão pesada Agora eu selecionei aí O nosso diamante E botei uma cor básica Eu criei um material Eu coloquei uma cor básica Preto Só pra mostrar pra vocês E aí eu vou pro Pro sólido Que você seleciona o objeto Shift H Tá? Se você quiser voltar todo mundo Alt H Você volta todo mundo Precisa abrir malha Pra gente colocar uma textura nele Então eu vou no Edit Mode E eu vou selecionar ali A minha linha Então com Ctrl Eu vou selecionando Até fechar o loop ali De linhas Tá? Eu vou clicar com o botão direito Vou botar Mark Sim No local ali Onde vai abrir Essa malha E aí depois de fazer isso Já cortar ali Tanto no meio Eu vou em UV E vou abrir né Smart UV Que é um jeito de abrir aqui Bem básico Bem simples tá? Não tô utilizando o plugin 1 Pra fazer isso Você percebe que abriu a malha ali Agora a gente já pode Importar A textura que vai fazer parte Desse diamante Tá? Então vou selecionar Da mesma forma Que selecionei lá o Plane né? Importando a Normal Map E GL E também Dessa vez Vou tá importando O Displacement Map Tá? Porque eu não vou fazer No Displacement Modifier Beleza? Agora eu já coloquei ali Em Cycles Pra enderizar Pra gente dar uma observada E ativei uma luz ali Só pra gente tá vendo Como é que tá É... Daí eu joguei Pro modo Material Né? Pra gente só Observar Porque eu vou aumentar Essa textura Então Você só consegue Fazer esse aumento De textura No Mapping Ali né? Do Texture Coordinating Ali Você consegue Aumentar ou diminuir A escala Aí ó Só porque você Abriu Malha E tem a sua UV Map Tá? Voltei com tudo Pra voltar Alt H E aí eu tô mostrando Só as luzes aí Né? Que foram luz diária Shift A Você vai em Lights E você adiciona as luz diárias E aí você pode Tá aumentando a escala Delas E também mudando ali A força Intensidade da luz Também mudando A cor Caso você quer Beleza galera? Então isso aí Essa foi a Esse foi o método Que eu utilizei Né? Então essas são as técnicas E aí tá aí O resultado final Você pode estar utilizando Você pode criar Várias coisas aí Então espero que você tenha curtido Deixa o like Se inscreve no canal Se você curtiu E até a próxima E aí beleza? Meu nome é Matheus Ulela Sou Motion Designer E nesse curso Eu quero mostrar pra vocês Que é possível A gente criar Artes Incríveis Utilizando Blender A gente vai passar Por várias etapas Como criação Da composição Principal do nosso projeto Iluminação Vamos também trabalhar Com os modelos 3D Vamos fazer a nossa Renderização E também passaremos Pela pós-produção Da nossa arte Aí a gente chegará Com um resultado Incrível juntos E eu te garanto Que depois que você Fizer esse curso Você vai ter a capacidade De poder criar Novos projetos Totalmente do zero Com os conhecimentos Abordados E as técnicas Utilizadas Nesse projeto Que você vai trabalhar Comigo Então espero que você Seja meu aluno E bora estudar Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.